Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite. E no vídeo de hoje não é um vídeo qualquer, hoje a gente vai fazer uma gameplay das antigas, que é um Apelamos Com. E no caso a gente vai apelar com dois OVNIs do Fortnite. Eu acredito que a maioria de vocês já saibam que a gente tem OVNIs dentro do Fortnite. Tem um disco voador que você consegue sair voando pelo mapa e você consegue puxar as pessoas, você consegue jogar uma bolha. E é divertido demais, velho, de jogar com eles. Então o nosso objetivo é conseguir dois deles hoje e atacar pelo menos uma dupla simultaneamente. Não é fácil de conseguir fazer isso, mas a gente vai tentar. Só antes da gente começar, eu queria agradecer a todos vocês pelo feedback no vídeo de ontem. Eu me diverti muito jogando nesse início dessa temporada, tá sendo bom demais e eu acredito que muitos de vocês estejam gostando também. Ontem em live o feedback de vocês foi muito positivo, hoje a gente vai jogar de novo, eu devo abrir live mais cedo também. Muitos de vocês devem estar se perguntando aí, Patri, é uma temporada nova, por que você vai jogar com a Arlequina? Pelo simples fato disso aqui, galera, a gente tá com a mochila nova dela, a Epic mandou pra gente. Thank you very much, Epic. E eu queria mostrar pra vocês como é que ela tá. Não vai dar pra fazer um vídeo dedicado a isso, porque tem muita novidade. Mas como vocês podem ver, dá uma olhadinha na mochila. Tem uma contagem e de repente sai um palhacinho dali de dentro. Ele tem uma contagem maior dentro do jogo e é esse o efeito que tem nessa mochila. Ela vem, se eu não me engano, no volume 5 dessas revistas que estão vindo aí do Batman com Fortnite. Ladies and gentlemen, a Epic fez uma surpresa pra gente. Na primeira loja dessa temporada, olha o que eles trouxeram de volta pra gente. Olha quem tá aqui. O passinho dinâmico. A nossa dança voltou pra loja. Olha aí ela aí. Caraca, vocês vivem me perguntando quando é que ela vai voltar. Meu Deus, ela tá de volta aqui na loja. Não dá nem pra acreditar. Obrigado, Epic. Obrigado por esse presente. A Epic sabe que a gente é os caras da XP, mano. A gente tá sempre atrás da XP. Já colocaram ela aí na loja pra trazer boa sorte. Lembrando a vocês, galera, se você tiver que escolher entre pegar a dança e o passe de batalha, eu aconselho você a pegar o passe. A dança, uma hora, ela volta. O passe de batalha, ele não volta. E é claro que o passe se paga. Você gasta 950 V-Bucks e volta 1.500 V-Bucks pra você. Mas que a dança é maneira pra caramba. Ela é, mano. Se você não sabia, esse daqui sou eu dançando. Nessa dança aqui. Sou literalmente eu. O gesto patriótico chegou. Foi uma parceria que eu fiz com a Epic ano passado. Muito obrigado, Epic. Pra mim ainda é surreal de ver essa dança aqui, cara. Ela é a terceira vez que ela tá na loja. E é surreal demais pra mim. Muito obrigado a todo mundo que já pegou ela. Foi uma chuva de gente me marcando no Twitter ontem. Thank you very much. Um monte de gente falando comigo no Instagram. Falando nos comentários aqui do próprio YouTube dos vídeos de ontem. Muito obrigado pelo carinho, galera. É surreal. É simplesmente surreal. Passinho dinâmico. Tá de volta, mano. E olha, dude. Tô ficando bom, hein. Tô ficando bom nesse negócio de ovni. A gente tem que saber quais os locais que dá pra pegar a nave que tá estacionada. Pra pegar uma nave e depois vai pro outro local que tem uma nave estacionada também, tá ligado? Eu acho que é uma boa... É uma boa... Sete, a gente vai ter que jogar pra valer aqui, velho. Vai ter que cair. Farmar. Depois a gente tenta pegar a nave, velho. Que olha isso aí, velho. Tem um cara comigo. Mete a burrada nele? Pegamos, pegamos, pegamos. Pegado atualizado. Mantendo a picareta. Cara, toma aqui, ó. Toma isso aqui. Você tá com vida, eu tô sem. Ó, aqui então. Fica K.R. Tó. Peguei uma pump. Pô. Eu vou te seguir. Aqui, pô. Eu achei que tinha caído gente aí. Não? Não. Tem, tem sim, tem sim, tem sim. É, então. Nos trailers eu acho que não caiu ninguém. Vai dar uma olhada aqui nos trailers rapidão? Bora. É que tem um coverzinho, né? Minúsculo, mas tem. Tem. Caraca, caiu gente aqui, Sete. Caiu o loot ali. Tem loot do bom. Meu Deus, ele vai me puxar. Puxou. Soltou, soltou, soltou. O que se a gente derrubar essa nave aí? Ela caiu? Pra você pegar ela. Pode ser. É mini, 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 mini. Mete bala nele. Derruba ele aqui. Tá, já foi, já foi. Pega nada. Mata ele. Mata ele. Boa. Tô aguardando a nave ficar boa. Tá ali atrás da van. Atrás da van, correndo pra direita, ó. Eu não sei se vale a pena eu subir com você, não. É melhor só você e eu vou aí embaixo. Eu posso voar abaixo, eu posso voar abaixo. E aí você desce, qualquer coisa. Tá. 26 nesse aí. Dei nesse, dei nesse. Tá. Eu não consigo atirar, Lec. É muito ruim tirar daqui de cima. Tá, que é melhor eu descer. Tá, tô descendo. Tá. Foto no bordo rapidão. E aí eu vou meio que maracotando aqui. Desci. Tem um aqui embaixo, viu. Vai tomando, vai tomando. Peguei. O amigo dele foi pra algum canto. Tá. Já foi. Tô descendo. Tá. Agora eu tenho umas balas de R. Mas é ruim o ângulo de atirar de cima, velho. É, eu imagino. Ainda mais que a nave se mexendo muito. Aqui dentro, aqui dentro. Tomou, tomou. Vou descer, vou descer. E? Tá, tô vendo de onde tá vindo as balas. Eu tô indo por cima dele. Peguei. Boa. Ele derrubou a nave dos bichos ali. Dá pra tu pegar a nave aqui, Seth. Tô indo. Tô tomando as naves aqui atrás. Dei 30. Tô tentando pegar a nave. Tô tentando pegar a nave. Tá, tem mais cara aqui, Lec. Tem mais cara aqui. Muito zoado. Levei um. Marca, por favor. Mais 30. Aqui, ó. Tá, eu só vou me curar. Nossa, ele tá por uma. Tá por uma. Tá por uma. Tem outra pessoa atirando. Ah, velho. Tá aqui. Aonde? Como é que o cara me achou aqui embaixo, velho? Mano, que ridículo, cara. Eu tava parado. Você é stream sniper, velho. Você tá louco? Ô, é muito chata a nave, um, Lec. É, mano, é chatíssima. Não tem um problema. A gente não tem material, velho. Nem nada. A gente tá podre. Ai, olha aí, velho. Tá onde? Tá aqui de cima, acho. Marquei. Tá aí, tá aí, tá aí na sua frente. Tô vendo. Mas é mais de um, né? Dei 98. Em cima, em cima, em cima de você. Em cima, em cima, em cima. Peguei esse. Tá aqui, tá aqui no pra você. 24, 50. Muito mal. Tá ao lado, tá ao lado. Oi. Boa. Tem bazuca de cura. Putz, aí sim. Ah, e essa aqui tem duas vidas. Cheguei. Não acredito. Eu dei um dash. Não curou a tua. Eu achei que não curou, não curou. Ah. É esse comando trocado, mano. Deixa eu jogar minha planta ali. Pronto. Tem gente aqui. Tá, vamos pegar então, depois a gente farma. Bora. Ele tá correndo. 30. Vou pegar um pouco mais baixo. 30. 30. Quebrou. 30. Ah, mano. O cara desiste, né, velho? O cara não tem o que fazer mais. Ô, pousaram ali. Pousaram ali. Uma nave. Aonde? Uma nave. Marcado. Tô vendo. Nossa, tomei uma paulada de alguma coisa. Ai, minha nave vai cair. Caiu. Me derrubaram, leque. Eu vou ter que fazer mil. Tô vendo. 30 na Helequina. 30 no outro. Tem uma nave, cara. Tua nave deve ter recuperado já. Tua nave deve ter recuperado. Vou subir ela. Vou subir ela. Vou subir ela. Tá tomando de várias ali o outro. Aqui embaixo, Helequina. E mim. Vou na Helequina contigo. 30. 30. Vou chegar. 30. Mano, que que é isso? Quanto material os caras têm? 30. Peguei, peguei, peguei. Deu bem a nave do outro cara lá. Cuidado, tem uma sniper mirando em você. Tá, eu vou ter que descer, leque. Na esquerda, Sete. Eu vi, eu vi, eu vi. O amigo da Helequina tá aqui atrás. Não esquece. Eu vi, ele tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem um atrás da gente. Literalmente atrás. Eles tão se curando. Olha ele esticando, olha ele esticando. Tá mal. Tá muito mal. Tô vendo, eu vou atirar contigo. Pegou o cartão. 31. Ah, morreu, morreu. Boa. Pô, a gente precisava daquele material ali, velho. Ah, os caras tão roubando o material. 30. O outro tá afastado, tá sozinho. Tá sozinho. Tá, o outro tá na sniper. Vou tentar roxar esse, então. Bora. 60. Tá correndo. Tomou muito. Tá tomando do lado. Cuidado. Tá. Deu bem? Fica acolhendo. Tô segurando. Cuidado com aquele sniper, mano. Tem aquele sniper... Voa, voa, voa. Mano, eu vou levar esse item, né? Esse item aqui é broken, mano. Tá. Tá, o que você acha que tem que fazer? A gente tava mandando aquele sniper OP, velho. Ah, eu não faço ideia. Eu tô ouvindo o passo, velho. Tá chegando, tá chegando. Tá aberto ali, tá aberto. Vou abrir. Tá. Muito mal. Muito dano, peguei. Vou fazer o check pra ver se tem amigo. Deixa eu vou lá pegar o material, hein, Leck? Cara, ele parecia tá fedendo esse cara. Sete, cuidado. Ele parecia tá o fedor do fedor, velho. Será que isso era uma inteligência? Olha. É possível, pelo número de materiais. Cara, atrás de você. Tá muito mal. Tá muito mal. Tá. Aonde? Aonde? Aqui não tá marcado, mas tem outro vindo na esquerda. Outra dupla. Outra dupla. Dupla diferente. Deu bem, finalizei. Não tem nada, Leck. Tomei bala. Tá aqui, ó. Tá aqui na minha frente. Tá subindo. 60. Boa. Tá embaixo contigo? Não sei onde tá. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá se curando. Tá. Eu achei um só, Leck. É um só. Esse é um só. Tem uma nave aí, mano. É o que eu quero pegar. Nossa, que dano foi esse? Não sei. Ah, eles combaram duas daquela sniper, velho. Vamos pôr um jump aqui, Leck. Foi. Bati. Vamos tentar ir lá pra madeireira, mano. Tô indo. Não tem nada pra farmar na madeireira. Ó lá, ó lá, ó lá. Tô vendo? Tá solo. Tá solo, tá solo, tá solo. Engole ele, engole ele. Caiu. Boa. Amigo dele à esquerda. Tá. Tomou muito. Tô pegando aqui os materiais. Rob, sobe mais. Ó. Quebrei o escudo. Dá pra dar uma leve avançada. É nóis, cara. Ah, é verdade. 33. GG. Se não jogar pra... Ai, tem que jogar muito sério, velho. Tá louco. Isso não dá, não, mano. Não dá nem pra brincar, irmão. Tá louca. Eu não sei... O que que você... Eu não sei nem o que que eu acho da nave, Sete. Ela é muito forte, velho. Duas naves é bom, né? Mas, assim, eu acho que na solo, mano, eu não sei se... Né, não. Cai muito rápido. Se os dois focarem numa... Tipo, em duplo, por exemplo, aqui. Ou dois caras na solo focam em uma nave só, ela cai em dois segundos. Muito rápido. Aí, pluf, caiu. Ah, mano. Aí, cara. Essa foi muito... É, cara. É muito divertido de brincar com essas naves, mano. Ela é muito forte, velho. Ela é muito, muito forte, velho. Ela é 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 muito forte, velho.